Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Quatro pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas no Crespo, zona sul da capital. No local a polícia prendeu 30 quilos de maconha do tipo skank. Fernando Rubens Costa Lima, Luciana da Silva Rodrigues, Márcio Renisson Façanha de Lima e Romero da Silva Nascimento Júnior fazem parte de uma facção criminosa. As prisões são resultado da ação no último domingo, quando 65 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Dando continuidade à prisão de domingo, à apreensão de 65 quilos de droga, foi feito um acompanhamento dos alvos que estavam responsáveis pela logística dessa droga até Manaus e foi identificado o endereço no bairro Crespo. A droga foi despachada em Tefé e chegou até Manaus através de uma embarcação. Os 30 quilos de maconha do tipo skank foram encontrados dentro da casa de Márcio. Havia um carro com dois indivíduos dentro, que estão presos aqui, e o alvo principal que foi responsável pela logística dessa droga, tanto de Tabatinho quanto de Tefé para Manaus, estava colocando a droga na mala do carro, em volta de uma caixa de papelão, para que não fosse identificado ali o entorpecentes no momento. Essa droga, chegando, um quilo que seja, que chegue no mercado, ela é pulverizada, ela é dividida em várias trouxinhas e isso é um tráfico que incomoda a comunidade. Porque surgem daí várias bocadas. E várias bocadas aí surgem vários outros crimes, como roubos, roubos de celulares, que usuários vão roubar celular da população nos ônibus e vão até a bocada para trocar por trouxinhas de maconha. Existem os homicídios, a disputa por território. Todos foram levados à sede do DENARC e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em seguida, vão passar por audiência de custódia. Nove delegacias em Manaus vão passar por uma manutenção. Hoje, o secretário de Segurança Pública visitou algumas delas para verificar a situação desses locais. As delegacias estão há anos sem uma reforma. Banheiro interditado, cadeira quebrada e goteiras são alguns dos problemas. Por enquanto, nove distritos integrados de polícia vão passar por manutenção aqui na capital. Mas a ideia é que esse plano de reforma também se estenda para outras delegacias. Mas primeiro, a prioridade são os DIPs que estão em situações mais precárias. Nós aqui no 15º DIP, por exemplo, encontramos aqui delegados e policiais, colegas trabalhando por sacerdócio, de forma muito eficaz, porém fazendo um esforço para atender bem a população. Em alguns locais, os próprios agentes da polícia recebem a população. Para mudar isso, recepcionistas vão ser contratados para atender as denúncias. Nós vamos colocar atendentes, recepcionistas devidamente preparados para que os agentes de polícia possam se liberar para estar em suas viaturas atendendo as ocorrências da celeridade de atendimento. Os trabalhos de manutenção começam nesta quinta-feira. Essas ações também devem ser aplicadas no interior do Estado. A crise na saúde foi assunto hoje na Assembleia Legislativa. O novo secretário foi até lá apresentar aos deputados a situação financeira da Suzane, que piora a cada ano. O secretário chegou à Assembleia sem adiantar nenhuma informação. A compreensão de vocês para eu me manifestar após a sessão. O senhor vai apresentar alguns números? Ele foi convidado para dar explicações sobre a situação financeira da Secretaria de Saúde. Antes do debate começar, o primeiro impasse, sobre como funcionaria a sessão. Alguns deputados estavam preocupados com o tempo. A sessão começou 14 minutos atrasada. O secretário explicou como encontrou a Suzane. Ele veio com o discurso pronto. Quero destacar e reiterar nosso compromisso com a transparência na condução da pasta e em todas as situações envolvendo o setor. Segundo ele, foram destinados para a saúde 2,2 bilhões de reais este ano. 1 bilhão e 700 milhões foi gasto até o fim de agosto. Mas a secretaria deve mais que isso e precisaria de mais dinheiro para honrar contratos e continuar com os atendimentos. O déficit é de 888 milhões. Deputados cobraram explicações sobre vários serviços. A manutenção dos serviços de gás nos hospitais estaduais, com custo 10 vezes superior ao de um hospital privado. Ou seja, se há uma decisão de gastar tanto dinheiro com algumas empresas, a gente precisa descobrir por que isso está acontecendo. Mamógrafos que estão encaixotados há mais de seis anos no interior do estado. A gente está no Outubro Rosa, o Brasil inteiro, o mundo inteiro trabalhando contra o câncer de mama. A bancada de oposição ao governo quer abrir uma CPI. Mas só quatro parlamentares assinaram o pedido até agora. Então, se não tiver uma investigação rigorosa em relação a esses contratos, vai ficar tudo como está. O governo havia divulgado que a Suzã estava com um rombo de 1 bilhão e 200 milhões de reais no orçamento. A informação foi rebatida pelo presidente da casa e ex-governador interino Davi Almeida. O que foi dito, o que foi falado e diante do que se foi levantado, existia uma distância muito grande. E isso foi o motivo da vinda do secretário aqui. O secretário de saúde nem chegou a comentar o rombo. A apresentação foi feita tecnicamente, o documento está posto e, portanto, esta polêmica ou porventura, todas as interpretações erradas que foram dadas àquilo que a Secretaria de Saúde apresentou até o momento foram aqui esclarecidas. Mas, para o deputado Serafim Corrêa, não faltou dinheiro. O problema é que todas as gestões gastaram mal. O Amazonas gasta muito em saúde, mas ele gasta muito mal. Nós gastamos em 2016 2 bilhões e 800 milhões de reais. Isso é muito dinheiro, mas isso não corresponde ao atendimento. Qual é a origem, qual é a raiz disso aí? É que no Amazonas o SUS ficou de cabeça para baixo. A crise na saúde foi atribuída ao corte no orçamento destinado à SUSAN, que cai ano após ano e é aprovado pela Assembleia Legislativa, que agora questiona os valores. E o presidente da casa foi questionado sobre a parcela de culpa que a Assembleia tem na crise da saúde. A atribuição do Executivo é elaborar a sua peça orçamentária. E dentro daquilo que se estudou dentro do Executivo, o Legislativo fez a sua contribuição. Na sessão de hoje, os deputados chegaram a fazer perguntas, mas as discussões precisaram serem interrompidas para uma sessão especial. No retorno, depois de quase uma hora, o plenário estava vazio. Conseguir uma vaga no mercado de trabalho continua difícil, mas olha, quem tem mais de 50 anos leva vantagem em algumas empresas. Elas têm preferido os mais velhos. Os cabelos brancos e as mãos enrugadas denunciam o início de uma nova fase, a terceira idade. Fase em que a maioria dos brasileiros já está cansada de trabalhar, certo? Errado. Um estudo feito pelo Ministério do Trabalho mostrou que em 2015, mais de 90 mil pessoas entre 50 e 64 anos estavam empregadas. Já os idosos, acima de 65 anos, passaram de 8 mil no mercado de trabalho. Esse trabalhador é um trabalhador que tem experiência, que alguns já estão aposentados, mas precisam voltar para o mercado de trabalho por causa de renda. E tem a acrescentar, porque vão passar para os mais jovens a sua experiência. E aqui no Amazonas não foi diferente. Teve um crescimento de 6%. Percebeu uma diferença nas idades? Pois é, mas aqui nessa fábrica de eletroeletrônicos na Zona Norte isso pouco importa. São mais de 100 funcionários acima dos 50 anos trabalhando lado a lado com os jovens. São pessoas responsáveis, né? E a gente sabe muito bem que são pais de família, muitas vezes avós também de famílias, né? E a gente sabe muito bem a necessidade deles, porque chega uma certa idade, por exemplo, a partir dos 30, praticamente você já está fora do mercado de trabalho. Então essa responsabilidade a gente está tentando resgatar. Dona Raimunda é uma dessas funcionárias. Ela trabalha na empresa há quase um ano e disse que encontrou muitas dificuldades para conseguir emprego. Eu bati muitas portas, eu nunca consegui. Por quê? Porque é por causa da minha idade, sempre me recriminava. A única empresa que eu achei para me contratar foi essa aqui. A montadora faz parte de uma estatística que vem crescendo todos os anos. Atualmente, 36% das pessoas acima de 50 anos estão empregadas. Mas esse número mostra uma situação preocupante. 36% desses trabalhadores atuam sem carteira assinada. E assim, são desvalorizados. Uma preocupação nossa em relação à formalidade do contrato. E a discriminação. Porque muitos empresários acham que pelo fato do camarada ser idoso, ter 60 anos, 65, ele pode contratar esse camarada para fazer a mesma função de um jovem de 20 por um salário menor. Nesta loja de roupas no centro da capital, 60% das funcionárias têm mais de 40 anos. Mesmo com a idade mais avançada, elas continuam dando muito mais resultado do que pessoas com a metade da idade delas. Dona Ana tem 59 anos e trabalha aqui há mais de 22. Tanto tempo que ela se aposentou pela loja e continuou no emprego. É que aqui no Brasil, a legislação permite os idosos continuarem trabalhando. Ficar em casa para quê, né? Eu não ia me sentir bem. Eu ia me sentir, acho que inútil. É, se depender da disposição da dona Ana e da dona Raimunda, o mercado de trabalho vai continuar cheio de sorrisos como esse. Repleto de experiência e vontade de viver. E agora você vai conhecer a história de uma amazonense que chegou aos Estados Unidos com muitas vitórias na bagagem. Mas olha, alcançar essas conquistas não foi muito fácil, não. Se tem uma coisa que define bem a relação dessa família é a palavra saudade. Eu não acreditava que era meu irmão e minha mãe ali. Eu senti muita saudade deles dois, né? Porque o meu pai é meu melhor amigo e ela é sempre a minha irmã que estava do meu lado, né? Para me dar os conselhos e tudo mais. Tudo isso porque Giovana e o pai dela, seu Francisco, estiveram por um bom tempo nos Estados Unidos. Ela luta jiu-jitsu e passou por um período de treinos. Ele, um pai disposto a ver o sonho da filha realizado. Eu tive que largar também minha família, minha mãe, meus irmãos, meus tios, todos aqui também da família, meu filho. Eu tenho dois filhos aqui e largar isso aqui, largar tudo para poder, sabe, realizar o sonho dela. Antes de ir para a terra do tio Sam, o empresário juntou o dinheiro, mas mesmo assim precisou trabalhar por lá. Trabalhei lá de garçom, trabalhei lá de... trabalhei nos cassinos, limpando o cassino, então para poder se manter. Bem, se tudo isso valeu a pena? Olha, parece que sim. Foram seis meses longe de casa, mas todo esforço valeu a pena. Giovana conquistou nos Estados Unidos todas essas medalhas e ainda este cinturão. Foi primeiro lugar em tudo que disputou. Não deu chance para ninguém? Graças a Deus todo esforço valeu a pena e a gente conseguiu os resultados que eu esperava. Então, estou bem feliz. Estou bem feliz por isso? Estou bem feliz, mas não satisfeita ainda. Quer mais coisa? Ainda quero muito mais. Lá eles moraram em dois estados americanos e Giovana treinou em uma das melhores academias. Por meio do professor dela, Cobrinha, conheceu outro mestre, Héctor, que ajudou e muito. Ele nos indicou o professor Héctor, que também é uma pessoa de bom coração, que nos acolheu em Las Vegas, que nos deu alojamento, alimentação, patrocínio de kimono para minha filha, campeonatos, ela, assim, tudo era pago por ele. Bem, em Manaus, Giovana continua os treinos. É na Vila Olímpica. Foi aqui que ela reencontrou as colegas de jiu-jitsu. A comemoração foi ao melhor estilo. Ela era a única menina, assim, do meu tamanho que puxava o meu treino, né? E agora, assim, encontrando com ela de novo, foi ótimo. Vamos tentar matar a saudade ainda. Agora que eu estou vendo ela, hoje, né? Que eu pude ver ela de novo, mas a gente vai tentar matar a saudade de novo. O caminho trilhado até aqui tem sido de dificuldades. Giovana começou a lutar aos sete anos de idade no quintal de casa. O jiu-jitsu para ela não é só uma modalidade, mas um estilo de vida que ela respira dia e noite e que não mede esforços para conquistar os objetivos. Depois de largar família, amigos, escola, a menina está determinada a ir ainda mais longe. Peguei minha faixa azul agora, então, agora que vai começar mesmo os principais campeonatos, os melhores, e projetar o JTF. Então, eu quero ir para lá e começar a minha carreira agora. E começar a ganhar mundial, pan-americano, europeu. O que vier pela frente, eu estou tentando. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.